Como é? Tá gostando? Puxa, quem diria? Eu fazendo cinema ainda por cima ao lado de Taty Banese. A Taty é que nem minha irmã, numa sala de casa. Não diga. A primeira fita que ela fez, a gente tava junto, sabe? Ela fazia uma pontinha assim e eu servia café. Hoje ela é o que é e eu sou o que sou. Quem sabe amanhã você também pode ser? E o senhor? Eu sou um merda.